Sejam bem-vindos, este é o Tema é Direito, um programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Um programa que está na sua quinta temporada e o foco central é a discussão sobre assuntos jurídicos, porque, como sempre faço referência, esse é o foco central deste programa. Meu convidado de hoje, o doutor André Gustavo Sampaio, Procurador do Estado do Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo. Muito obrigado, obrigado pelo convite. André, queria te ouvir um pouquinho sobre a atuação da Fazenda Pública em juízo, sobre a relação de vocês com o novo Código de Processo Civil. Vamos começar pela defesa dos interesses públicos. Como vocês visualizam isso, como a Procuradoria Geral está estruturada hoje aqui em Santa Maria? Sim. Bom, eu acho que para nós termos uma primeira noção a respeito desse assunto da Fazenda Pública em juízo, nós precisamos primeiro conceituar o que se trata, o que se entende por Fazenda Pública. Quando a gente fala da Fazenda Pública em juízo, o que se entende pela Fazenda Pública? Bom, a Fazenda Pública é o termo utilizado pela legislação para designar as pessoas jurídicas de direito público. Então, aí se incluem União, Estados, Distrito Federal, os municípios e também autarquias e fundações públicas de direito público, que são integrantes da administração indireta. Não se incluem, por exemplo, empresas públicas, sociedades de economia mista, que embora integrem a administração indireta, embora tenham participação societária do poder público, elas são pessoas jurídicas de direito privado. Na Procuradoria Geral do Estado, nós defendemos tanto a administração direta, o Estado do Rio Grande do Sul, quanto também algumas autarquias públicas aqui do Estado, como, por exemplo, o DAER, o DETRAN, o Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, são autarquias que possuem também um grande volume de demandas. Eu acho importante nós contextualizarmos assim, porque quando da edição do Código Antigo, do Código de Processo Civil de 1973, a metodologia jurídica era distinta, principalmente no que se refere, me parece que principalmente no que se refere a Fazenda Pública em juízo. Havia uma ideia de que, por se tratar de interesse público, aquele interesse público sendo indisponível, não era possível a realização de qualquer tipo de transação ou autocomposição pela Fazenda Pública. Se entendia que, uma vez judicializada a questão, não era possível a administração pública reconhecer aquele direito. E isso, inclusive, acabou criando um dogma no serviço público, no sentido de que o Procurador do Estado tem que recorrer sempre, recorrer até o final, independentemente da análise da viabilidade do recurso. Mas, me parece que o Código de Processo Civil de 2015 chega em um contexto completamente diferente. O contexto social, o contexto tecnológico também é diferente. E o novo Código, ele se preocupa com... ele não se preocupa tanto com esse... como eu posso dizer, ele não se preocupa tanto com esse formalismo. Me parece que... me parece que a atuação do advogado público, ele sofreu uma mudança muito grande atualmente. O novo Código se preocupa mais com a solução do litígio do que com o julgamento do litígio, por exemplo. Passando daquela ideia de julgamento para a ideia de solução, incentivando a todo momento a autocomposição, a mediação. E isso se aplica muito à Fazenda Pública. Me parece que houve uma alteração muito grande, uma modificação muito grande da atuação do advogado público há 40 anos atrás, quando foi editado o Código Antigo de 1973 para agora, o Código Novo de 2015. Talvez prova disso que você está falando é justamente a aposta do Sistema de Processo Civil de 2015 em técnicas outras de solução de conflitos, como a mediação, como a arbitragem, como a conciliação e tal, que sequer eram mencionadas pelo Código de 63. Então, realmente, assim, nós estamos diante de um outro contexto hoje. Exatamente, exatamente. O novo Código também, ele vem em um contexto em que uma outra alteração importante que eu considero na nossa atuação na advocacia pública é que o novo Código, ele vem em um contexto em que a litigiosidade é de massa. Nós temos uma litigiosidade massificada, até porque a nossa sociedade, hoje em dia, é massificada. Por exemplo, uma contribuição previdenciária de determinada fonte pagadora, ela pode ser devida ou não para muita gente. Muitas pessoas podem ser atingidas por aquela decisão. Então, o novo Código, em razão disso, o novo Código, ele se preocupa, ele se preocupa muito em uniformizar entendimentos e em criar sistemas de gestão e julgamento de casos repetitivos. E isso tem impacto direto na Fazenda Pública, porque os entes públicos são litigantes habituais. A quantidade de demandas que ingressam todos os dias no Judiciário envolvendo entes públicos é muito grande. Então, esse sistema de gestão e julgamento, ele tem um impacto direto na atuação do advogado público. Dentro desse tema, a gente pode até citar os recursos repetitivos e o IRDR, por exemplo, que é um incidente de resolução de demandas repetitivas, que é uma novidade no direito brasileiro, que me parece que são instrumentos que podem ser de grande utilidade para advogado público no dia a dia, né. Agora, eu quero te provocar, quero te ouvir mais sobre esses temas de julgamento repetitivos, porque realmente, assim, talvez seja a grande aposta do novo Código de Processo Civil, como você bem disse, né. Ainda que nós ainda estamos presos a uma concepção de proteção de direitos individuais no novo Código de Processo Civil. A proteção de direitos coletivos, difusos, de direitos trans-individuais é algo muito... tratado com uma superficialidade tremenda pelo novo Código de Processo Civil. Prova disso é que nós não temos ainda um Código de Processo Civil coletivo, né. Nós não temos sistemas tão sofisticados para tutela dos direitos coletivos e difusos. Hoje se resume isso a ação civil pública, a Código de Defesa do Consumidor e tal. E, né, nós ainda vivemos a égide de proteção de direitos individuais, né. Exato. Mas o que eu queria te ouvir, assim, antes da gente enfrentar essa questão, era a seguinte. Na tua concepção, quais os maiores desafios do advogado público, da advocacia pública? E se tu puder explicar um pouquinho para o nosso telespectador, por óbvio que existe uma diferença entre a advocacia privada e a advocacia pública, né. É importante falar um pouquinho sobre isso. Em função do próprio regime de direito público a que os advogados públicos estão submetidos, né, é claro que as regras são um pouco mais engessadas, digamos assim. Existem alguns formalismos, por exemplo, autorizações, necessidade de autorização para não interposição de um recurso, para formulação de um acordo. Isso tratando de particulares, né, é claro que as relações são muito mais dinâmicas, né. Isso é próprio do serviço público. Me parece que é, me parece que isso é, ainda estamos muito longe de superar essa questão. Existem, é claro, mecanismos de controle do serviço público. Me parece que o grande desafio atualmente da advocacia pública é justamente conseguir gerir melhor essa grande demanda de ações que chegam, que chegam todos os dias, chegam todos os dias na, para que as procuradorias atuem. O advogado público, como a gente sabe, diferentemente do advogado particular, não pode escolher as demandas em que atua. Todas aquelas demandas que chegam, por lei, o advogado público tem o dever de defender o ente público. E as ações, principalmente essas ações repetitivas, essas demandas de massa que se tem atualmente, elas consomem muito tempo, muitos recursos, recursos financeiros e até recursos humanos da administração pública. Me parece que, e recursos esses que poderiam estar sendo utilizados em outras tarefas, em outras demandas, me parece que o grande desafio atualmente da advocacia pública é gerir com eficiência toda essa demanda para que sobre mais tempo, mais recurso financeiro, mais fôlego para atuar em outros tipos de demandas mais relevantes e demandas mais pontuais, de maior complexidade, por exemplo. Essa obsessão do sistema pelos números, pela quantidade, querendo ser ou não, é uma aposta também do novo Código de Processo Civil. E ele o faz estruturando um pouco melhor essa questão dos julgamentos repetitivos. A gente sabe que lá no código anterior nós tínhamos isso só em nível de Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça. Depois disso agora, então, com esse instituto que você mencionou, que é o IRDR, de resolução de demandas repetitivas, foi deslocado para os tribunais estaduais e para os tribunais federais. Essa é a grande sacada do legislador. É levar esse sistema de julgamento repetitivo para instâncias anteriores, para que ali já se resolva. Mas tu não vê aí, em alguma medida, um comprometimento da qualidade em prol de uma quantidade de decisões mínima que serviria, então, para decidir um grande número de processos? Tu vê perigo nisso ou vocês acham que isso não é um problema? É uma questão que é preciso ter bastante cuidado, né? Muitas vezes, no serviço público, se tem essa ânsia por números, por demonstrar produtividade, muitas vezes a gente nota que a qualidade das decisões judiciais acaba sendo um pouco comprometida em função dessa necessidade de que os números sejam, de que haja números e de que a produtividade seja bastante grande. Mas me parece que o novo Código de Processo Civil, ele tomou um certo cuidado ao tratar dessas questões. Por exemplo, ele prevê, o novo Código de Processo Civil de 2015, ele é um código que prevê muito a participação dos sujeitos processuais na construção do processo. Por exemplo, a modificação de um entendimento simulado ou a superação de uma jurisprudência, o novo Código prevê que é possível que outras pessoas participem daquele processo, que sejam realizadas audiências públicas, por exemplo, haja participação de entidades e órgãos que possam contribuir para a rediscussão da tese. Me parece que o Código tomou algumas cautelas. Uma outra questão, sempre que antes do juiz decidir a respeito de algum determinado fundamento, ele é necessário que ele ouça as partes previamente, ainda que se trate de uma questão, de uma decisão que possa ser decidida de ofício. É claro, me parece que temos sim que tomar cuidado com a qualidade das decisões, mas de qualquer forma, ainda assim, me parece que esse sistema de gestão e julgamento de casos repetitivos trazido pelo novo Código, ele pode ser de grande utilidade, sim, para nós superarmos esses entraves causados pelo excesso de ações repetitivas atualmente. E para a advocacia pública, mudou muito na tua concepção o novo Código de Processo Civil em relação a prazos, possibilidades? É. Algumas alterações tiveram impacto direto e imediato na atuação do procurador. Podemos citar, por exemplo, a supressão do prazo em quadro, para contestar, que era uma coisa que havia no Código antigo. A partir de agora, os prazos são todos em dobro, os prazos da Fazenda Pública são em dobro para todas as manifestações processuais. Há de se convir que realmente não havia mais razão de ser para que o prazo fosse em quadro. Até aqui cabe um parênteses, muitas das prerrogativas processuais da Fazenda Pública previstas no CPC de 73 decorriam de uma falta de estrutura das procuradorias naquela época. Atualmente, a gente já não vive mais essa mesma realidade. As procuradorias, salvo talvez de pequenos municípios, mas as procuradorias do Estado e a AGU, Procuradoria Federal, são órgãos muito bem estruturados, com um quadro de pessoal bastante adequado. Então, algumas daquelas prerrogativas realmente não faziam mais sentido no novo CPC. A partir de agora, o prazo em dobro, o prazo em quadro foi suprimido. A partir de agora, o prazo são sempre em dobro. E uma outra novidade que veio bem a calhar, que foi bastante positiva para a advocacia pública, é a prerrogativa de intimação pessoal, que não existia no Código anterior, já existia para o Ministério Público e para a Defensoria, e para a advocacia pública ainda não existia. Então, nós consideramos que foi uma vitória a inclusão da prerrogativa de intimação pessoal no novo Código para, justamente, conferir um tratamento isonômico a essas três instituições. André, precisamos fazer um intervalo rápido, 30 segundos, e aí retornamos com outras questões interessantes nessa relação de fazenda, pública, processo. Pode ser? Está ok, pode ser. Então, fique conosco, nós já retornamos, como disse, 30 segundos. Em mais de 60 anos de trabalho no ensino superior, construímos uma história acolhida por você, que nos escolheu e depositou sua confiança em nosso trabalho. Nesse caminho, trilhamos esforços em conjunto, na certeza de que seriam recompensados. Já fomos FIC, FACEN, FAFRA, Centro Universitário Franciscano, Unifra. Agora, somos a universidade que você escolheu. Somos Universidade Franciscana. Somos você. Retornamos com o tema é direito de hoje. Este é um programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Um programa que, como sempre faço referência, está na sua quinta temporada. O foco central é a discussão de temas relevantes, importantes, ou pontos de vista jurídico. E assim temos feito. Se você entrar no canal YouTube, por exemplo, poderá verificar a série de programas que nós temos, enfrentando as mais variadas temáticas jurídicas. Hoje, converso com o André Goulart de Sampaio, procurador do Estado do Rio Grande do Sul. Falávamos na relação da fazenda pública no universo processual, né, André? E eu te pergunto o seguinte. Lá no artigo 926 do Código de Processo Civil, que me vem à memória agora, ele usa três palavras que eu acho que são super importantes. Estabilidade da jurisprudência, coerência e integridade no universo decisório. Como é que tu vê o papel desses sistemas que nós falávamos no primeiro bloco, de julgamento de casos repetitivos, na atuação em prol dos interesses da fazenda pública? Tu acha que isso é importante, porque gera alguma medida previsibilidade das decisões, ou é o que também, em outra parcela aí, em outra perspectiva, haveria uma espécie de engessamento do posicionamento daquele dado tribunal, e isso poderia ser um obstáculo para vocês também? Sim. É, essa questão do engessamento da jurisprudência, é claro que ela pode estar presente, sim. Mas me parece que existem muito mais pontos positivos nesse sistema de julgamento de casos repetitivos trazidos pelo novo CPC, e essa valorização dos precedentes trazida pelo novo CPC, existem mais benefícios para a fazenda pública, e até para o próprio jurisdicionado particular, do que prejuízo. O IRDR, por exemplo, já vem sendo utilizado pela Procuradoria do Estado, aqui no Estado do Rio Grande do Sul, já existem alguns casos julgados, inclusive com a fixação de tese favorável, o ente público, e o que se verificou nesses casos é que o número de ajuizamento de novas ações a respeito daquele tema diminuiu muito. E houve, inclusive, a desistência das ações que recém tinham sido ajuizadas nos casos em que aquela postulação era contrária ao entendimento fixado pelo tribunal. Então, me parece que esse sistema veio muito a calhar, é bastante positivo, inclusive não só para a fazenda pública, mas também para o judiciário, nós sabemos que o judiciário se encontra muito assolado de processo aqui no Brasil, o número de processos que os juízes brasileiros julgam normalmente é bem superior quando se analisa no direito comparado com alguns outros países. E até para o jurisdicionado, me parece que é, para o particular, me parece que é algo positivo, porque valoriza o princípio da isonomia, me parece que a valorização do precedente ela vai ao encontro do princípio da isonomia, porque não me parece justo, e isso é uma coisa que eu tenho desde que eu comecei, desde o tempo da faculdade, eu nunca consegui entender que uma pessoa com uma mesma situação jurídica ingressasse com um processo e obtivesse um provimento jurisdicional em um sentido, e uma outra pessoa com uma situação de fato exatamente igual obtivesse um provimento jurisdicional em sentido contrário, como se a jurisprudência, me parece que o judiciário não pode, isso não é, isso não pode ser admitido no sistema judiciário. Esses sistemas de julgamento repetitivos, eles vêm sendo alvo pela doutrina, pela literatura de críticas bem contundentes, justamente em razão da criação de padrões que seriam universais, e isso, em alguma medida, acabaria sufragando a individualidade do caso concreto. Só que, ao mesmo tempo, aí vem o outro lado da moeda. A grande função, talvez, desses institutos seja, em alguma medida também, reduzir a questão do protagonismo judicial e a possibilidade de a gente ter decisões conflitantes em, às vezes, diferença de metros entre um cartório e o outro judicial, como a gente sabe que acontece. Ou aquela coisa de ficar torcendo para o recurso cair na tal câmara porque lá venço e se cair na outra, para o nosso telespectador não se precipitar, isso ainda existe, porque os institutos são novos, mas para que isso seja ainda mais reduzido, já vem sendo reduzido, mas para que seja mais reduzido, precisamos de tempo, porque vão aumentar os números desse tipo de incidente, de resolução de demanda repetitiva e a própria função de competência, que é outro instituto interessantíssimo também sobre esse ponto de vista. Sim, sim. Me parece que tu tocaste num ponto interessante, porque o princípio do livro Convencimento Motivado, o juiz tem liberdade para decidir de acordo com as provas consciências nos autos desde que ele fundamente aquela decisão. Mas isso com o passar do tempo acabou sendo um pouco, em algumas situações, ela acabou sendo um pouco deturpada, porque os juízes acabavam julgando de acordo com suas convicções. Muitas vezes isso acontece, não é na generalidade dos casos, mas acabam julgando de acordo com as suas convicções pessoais. e aí cada juiz analisa o caso de acordo com aquilo que entende justo ou que entende correto e acabam se verificando decisões contraditórias entre si, muitas vezes sobre aquele mesmo caso. De qualquer forma, quanto a essa questão do possível engessamento do judiciário, é bom a gente ressaltar que nem sempre, que é possível que a parte, ela demonstre que o caso dela é distinto daquele que já foi colocado em julgamento, que já foi posto em julgamento e que o tribunal julgou em determinado sentido, que é o chamado distinguishing, que a doutrina menciona. Ou seja, caso aquela situação, ela de alguma forma tenha alguma peculiaridade com relação ao outro caso paradigma que já foi julgado, é possível que a parte alegue isso em juízo e então a decisão para o caso dela seja distinta daquele precedente que já foi firmado pelo tribunal. É, isso é um elemento que em alguma medida dificulta a função do advogado porque com o sistema de julgamento repetitivo se cria um padrão, tanto é que o processo dele que já está em andamento e suspenso e ele tem que aguardar a decisão por amostragem dos processos que foram selecionados para que se possa verificar qual é o rumo do processo e tal. Tem situações positivas e negativas, agora me parece sim que isso vem como reação. Principalmente ao estado da arte do solipsismo judicial e sobre o decido como você mesmo disse de acordo com as minhas convicções pessoais e isso é algo que acaba e as pessoas têm que entender quando a gente fala sobre essas coisas porque acaba afetando diretamente os intentos democráticos do Estado. Não existe estudo do direito que seja realizado de forma distante dos intentos democráticos do próprio Estado. Quando a gente fala em processo, aqui em novo código de processo civil, a gente está pensando no Estado Democrático do Direito que é o que dá os tentáculos a tudo isso. E aí lembro também que aí na Procuradoria Geral do Estado vocês têm lá um grande professor, que é uma pessoa espetacular que investiga o Estado e suas peculiaridades há bastante tempo, que é o professor José Luiz Boussandre de Moraes, que é a Procuradoria Geral do Estado, seu colega, e que é uma referência aí no Brasil sobre essa questão que sempre deixou muito bem claro essa necessidade de a gente pensar qualquer ramo do direito sob a perspectiva da defesa do interesse público, que é o que vocês de forma muito nobre acabam fazendo lá na Procuradoria. Exatamente, exatamente. Esse é o objetivo, sempre a nossa atuação é pautada pela defesa do interesse público, o que nós tentamos fazer todos os dias na Procuradoria. É que as pessoas não entendem quem é o Estado. Parte do pressuposto que o Estado é um ente abstrato que está distante de mim, quando na verdade eu componho o Estado eu também faço parte disso. O que se decide lá em prova do interesse público se decide em relação a mim também, a sociedade como um todo. Claro, não deveria ser em razão de determinada classe ou de outra. O que se defende, basicamente, na Procuradoria do Estado defendemos o interesse público e que são aqueles bens, as coisas que pertencem a toda a coletividade na realidade, que pertencem a todos nós. Então, quando a gente efetua a defesa do ente público, nós não estamos efetuando a defesa de um ente abstrato, de algo que é diferente de nós. Na verdade, pertence a todos nós. Sem contar o seguinte também, é uma defesa apolitizada, não, André? É uma defesa que se pauta em princípios estabelecidos pelo próprio sistema positivado. Então, e acaba servindo como o próprio limite de atuação dos órgãos públicos. Exatamente. É necessário fazer uma diferenciação entre a advocacia de Estado, que é o que nós fazemos, e a advocacia de governo. A gente, a Procuradoria Geral do Estado, ela não tem por objetivo defender um governo, o governo que se encontra momentaneamente eleito. Na verdade, defende o Estado, e o Estado democrático de direito, com base no, sempre com a atuação pautada pelos valores previstos constitucionalmente, devido ao processo legal, contraditório, todos aqueles valores que estão previstos na Constituição são aqueles que nós procuramos defender no nosso dia a dia na Procuradoria. Eu vi que tu estás cursando o mestrado, né, em Direito, e lá está estudando algo relacionado à tua profissão, ou está um pouco distante? Não, ainda, eu não tenho ainda uma linha de pesquisa, uma linha de pesquisa definida, porque eu acabei de ingressar no mestrado nesse semestre, mas, em princípio, pretendo fazer, pretendo me dedicar mais a algo relacionado à judicialização de políticas públicas, principalmente políticas públicas na área da saúde, me parece que eu vou um pouco mais por essa linha, é o que eu pretendo fazer em princípio, pelo menos. Esse é um tema super interessante, se tu quiseres voltar aqui, fica o convite já para a gente falar um pouquinho sobre isso, que realmente, assim, querendo ser ou não, é também um resultado da proposta democrática do Estado, a aposta no judiciário como a última rácio para esse tipo de questão. Nós fizemos o momento do legislador, no século XVIII, XIX, passamos ao momento do administrador e depois, dadas as insuficiências de consecução das políticas públicas, nós acabamos apostando todas as fichas no Poder Judiciário, só que isso tem que ser compreendido por todos como uma atividade que tem limites. Exatamente. E que o próprio orçamento da pessoa jurídica de direito público se compromete com esse fenômeno, com algumas decisões que são tomadas ali, e é necessário falar mais sobre isso. mas eu gostaria de agradecer a tua presença, dizer que as portas da instituição, aqui do estúdio, da televisão, sempre abertas a ti. Tá bom, muito obrigado, agradeço o convite, foi um grande prazer participar. Nós que agradecemos. Agradecemos a você também pela audiência e fique conosco, fique ligado nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Até a próxima, não deixe de mandar suas sugestões para futuros programas e você pode ligar aqui para a coordenação do curso de direito número 30259018 que na medida do possível nós atenderemos ao seu pedido com o maior prazer. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri